Aconteceu na praia de Peruíbe. Roda a vinheta! Olá meus amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal Ajo no Céu de Cara. Peço, pode deixar aquele like, como sempre, para fortalecer o nosso canal e também nossos vídeos. Um fenômeno muito intrigante. Intrigante está chamando a atenção dos moradores de Peruíbe, em São Paulo. Eu vou mostrar para vocês agora fotos do que está acontecendo por lá. Aproximadamente cinco dias atrás, foi registrado um mar de lama. Isso, isso mesmo. Um mar de lama tomando conta da orna, de mais ou menos 30 centímetros de altura de lama. Mais ou menos isso aqui. E isso há cinco dias atrás. E ontem, ontem dia 2, foi registrado umas bolas, umas pelotas de lama lá também. E por não ser muito comum, está chamando a atenção dos moradores. Então vamos para as informações. Temos, nos matérias do G1, mar de lama com 30 centímetros de profundidade invade praia de litoral de São Paulo e intriga os moradores. A lama surgiu no começo da semana, em praia de Peruíbe. O fenômeno cobre cerca de 3 quilômetros de extensão da faixa de areia, segundo o morador. Isso aconteceu há cinco dias atrás. 3 quilômetros de extensão e a lama possuía 30 centímetros de altura. Vou mostrar uma foto aqui para vocês. De acordo com essa redação, que não é da G1, dá pra ver aí a quantidade de lama. A quantidade de lama. E eu, de acordo com os meteorologistas, oceanógrafos, isso pode ser por causa do mar muito revoltado. Então ficou assim. Rede Notícias. Então a imagem do Rede Notícias. Eu vou deixar o link também, dando os créditos do Rede Notícias e também do G1. Como sempre, eu gosto de deixar os créditos das matérias. E também aconteceu isso já ontem. Então as bolas, repetindo, aconteceu ontem. Foi registrado diversas bolas. Bolas de lama. Bolas negras. Não é a primeira vez que acontece isso por lá. Mas isso, o que eu quero dizer é que vem acontecendo. Parece que vem acontecendo de um, dois anos pra cá. Porque antes não era registrado. Inclusive, coloque nos comentários. Se você mora em Peruíbe, se você nasceu ali, se você frequenta muito essa praia, desde criança, coloque nos comentários. O relato de vocês é importante. Se, porventura, você já viu isso. Então, o relato de vocês é importante. Eu acredito, lógico, na ciência, na comunidade científica. Mas pode ser alguma anomalia. Eu vou ampliar mais. Pode ser alguma anomalia. Geofísica, também. E tem que ser investigado. Então, por isso, o relato de vocês é importante. Então, se você nasceu em Peruíbe, coloque nos comentários. Se você mora ali. Tempo de frequentar aquelas praias. Se você já viu isso ali. Não estou dizendo ano passado. Isso há dez anos atrás. Oito, cinco anos atrás. Se vocês já viram isso, isso por lá. Agora, eu vou ler o relato. Primeiro, vamos falar mais um pouco a respeito dessa lama. O mar de lama surgiu nesta semana em uma praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo. E chamou a atenção de moradores da região. Em vídeos que circulam pela internet, é possível que a lama tem cerca de 30 centímetros de profundidade, chegando até metade das pernas dos curiosos, que arriscam andar pela lama. De acordo ao G1, o professor deu entrevista. O professor aposentado Zé Matos Martins, de 43 anos, contou que estava caminhando pela orla no início da semana, quando percebeu o fenômeno e decidiu gravar um vídeo para publicar nas redes sociais. No vídeo gravado, na segunda-feira, 25, quando o mar de lama foi visto pela primeira vez, é possível vê-lo caminhando com lama até os joelhos. Ele conta que são aproximadamente 40 metros até chegar realmente no mar. Então, deve ter 40 metros do mar, né, para a área da praia. E 3 quilômetros de extensão por 30 de altura. Então. Tem muita lama, eu disse que tem muita lama. Peraí. Então, meus amigos, eu vou deixar o link do vídeo aqui nas descrições, o link do site, para vocês poderem reproduzir o vídeo. Eu não posso, por causa de copyrights, direitos autorais. Então, eu vou deixar o link para vocês verem. Olha aí, loucura demais, hein. Segundo Martins, a situação acontece apenas na praia do centro. Se está indo do centro, já conseguimos observar as ondas. Vi isso há 4 anos atrás. Também relato. Tá. Agora, vamos para as pelotas. Quero ver se temos alguma informação importante. Tá, vamos para as pelotas agora. Efeito liquidificador. Faz bolas surgirem em praia de São Paulo. E fenômeno encanta os moradores. Bom, estas flagraram o fenômeno em praia de Peruíbe. Muitos acharam curioso, tiraram, tiraram fotos e filmaram. Também outro vídeo. Turês e moradores de Peruíbe no litoral de São Paulo flagraram milhares de bolas escuras na faixa de areia das praias da cidade. Imagens semelhantes registradas no local viralizaram em fevereiro, quando o fenômeno também foi visto na orla, né? Fevereiro desse ano. Apenas, né? Apesar de intrigarem, as bolas são formadas por lama. Após um efeito liquidificador. Como foi, explicou a prefeitura ao G1. Banhistas aproveitaram para brincar e tirar foto. O fenômeno que, para muitos, ainda era desconhecido. O operador... Agora, o que eu achei relato, o que eu achei bem curioso, né? Importante foi o relato do motorista da retroescavadeira. Preste bem atenção. Eu vou ampliar para vocês. Operador de retroescavadeira, Sérgio da Silva, de 26 anos, foi um dos moradores que registrou as fotos. Ele conta que sempre morou na cidade, mas nunca tinha visto pessoalmente. Moro aqui na cidade desde criança e nunca tinha visto isso aqui. Tenho amigos que trabalham na praia e também nunca tinham visto. Então, o cara nasceu ali. Com certeza frequenta a praia sempre e nunca viu. Os amigos dele também. Tenho amigos que trabalham na praia e também não tinham visto. Então, como que pode ser normal? Vocês estão entendendo? Tem a explicação lógica, né? Os oceanógrafos explicam as explicações científicas. Mas por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu antes? Eu relato as pessoas que moram lá. Então, por isso que eu vejo essas situações até mesmo de uma forma diferenciada. Porque se é comum, era para ser visto a todo momento. É muito simples. É muito simples. E por que isso está acontecendo de um ano para cá? Por que não aconteceu antes? O que está acontecendo com o fundo do mar? Não é? E aquele óleo que contaminou as praias brasileiras? Será que tem alguma ligação com esses fenômenos? É que eu falo para vocês. Tem coisa grande para acontecer. Tem coisa grande para acontecer no Brasil e no mundo. Silva fez as imagens na última terça-feira, dia 2, por volta das 15h30, na praia do centro. Apesar de ter registrado, nesse ponto, o operador conta que as bolas estavam por toda a extensão da faixa de areia. Muita gente estava tirando fotos e as crianças brincando com a lama. Então, vemos aí a situação dessas bolas pretas aí. Como se não bastasse, cinco dias atrás, muita lama. Muita lama. Mais informações. Resumir aqui para vocês. Em uma hora de 80 metros da praia, mar adentro, existem bolsões de lama. Em ocasião em que o mar fica bravo, revolto, com o efeito liquidificador. Essa lama ainda tem suspensão e às vezes encosta, às vezes encosta. Mas por que não acontecia antes? Esse eu quero saber, entender. Às vezes encosta na praia como uma água preta, barrenta, em pelotas. Que em contato com a areia solta, da praia, resulta nessas bolas, explicou o secretário Eduardo Ribas. Ou seja, já tem muita lama na praia, no mar. Então o mar traz essa lama para a areia. É isso. O mar batendo. Aí foram essas bolas. Essa foi a explicação da prefeitura. Eduardo Ribas que explicou isso. Então. Como eu falei, como eu mostrei antes, no dia 28 de outubro, moradores registraram uma espécie de mar de lama na cidade. Em vídeos que circulam pela internet, é possível ver que a lama tem cerca de 30 centímetros de altura. Foi o que eu falei. Na ocasião, a prefeitura também informou que se tratava de um fenômeno natural, que também acontece em fevereiro. Que também aconteceu, perdão, corrigindo. Que também acontece em fevereiro. É que eu fico lendo, sabe, a matéria. Aí eu fico pensando em muita coisa. Às vezes eu até me confundo. Porque eu estou olhando e minha cabeça está longe. Eu estou pensando nessa situação. Então é isso, meus amigos. Eu vou encerrar por aqui. Tem muita coisa. Mas eu vou deixar a matéria para vocês acompanharem. Então essa foi a explicação. Que a vários metros da areia, né. Da areia para o mar. Ali lá no... Mais ou menos nos 100 metros. Existe um bolsão de lama. E aí, com o mar revolto, né. Acaba jogando essa lama para dentro da areia. Ali da orla. Formando aí o mar de lama. E formando essas bolas pretas também, tá. Realmente são eventos, né. Eventos espantosos. Como o descrito na Bíblia, né. Que seriam sinais. Antes, né. Dos grandes eventos. Aconteceriam sinais. Eu vejo isso aí como sinais. Porque se fosse normal. Veríamos isso todo ano. Não. Estamos vendo isso de um ano, dois anos só para cá. Não é verdade? Então, por isso que é importante o relato de vocês. Aqui nos comentários. Quem mora lá, tá. Não esqueça do joinha. Um abraço. E até mais.